Para quem se preocupa com a alimentação, vale a pena ficar atento a nossa lista de alimentos. Vamos primeiro falar do brócolis. Os brócolis e todos os restantes vegetais crucíferos, o repolho, a couve-flor, couve de bruxelas, estão entre as principais armas que possuímos no nosso ambiente alimentar para combater o câncer. Falemos da soja. A soja é reconhecida como um alimento altamente nutritivo. Investigadores de países ocidentais ficaram particularmente interessados na soja quando descobriram que indivíduos que seguiam dietas asiáticas sofriam uma redução nas taxas de doenças cardíacas, cânceres, osteoporose e alteração sofridas com a menopausa. Chá verde. O chá verde contém em sua composição substâncias chamadas de flavonoides, que são antioxidantes considerados até mais poderosos que a vitamina C e E. Há evidências sustentadas de que o consumo de chá verde está associado com a diminuição de risco de doenças cardíacas e com a prevenção do envelhecimento precoce. O tomate. O licopeno, um pigmento de cor vermelha que pertence ao tomate, é um grande contribuinte na promoção da saúde. É encontrado, sobretudo, no tomate cozido e em produtos à base de tomate. Este composto é capaz de neutralizar um grande número de radicais livres no corpo humano e alguns estudos mostram seus benefícios na prevenção do câncer de próstata. O iogurte. O nosso aparelho digestivo encontra-se povoado por mais de 5 mil espécies de bactérias, algumas benéficas e outras prejudiciais para a saúde. Para manter o intestino saudável, o objetivo é equilibrar essa população microbiana. O iogurte desempenha um papel fundamental nessa promoção, pois encoraja o crescimento das bactérias chamadas amigáveis e limita a proliferação das bactérias patogênicas. A abóbora. O nutriente principal da abóbora é uma combinação sinérgica de carotenoides, compostos de cor amarela, laranja ou avermelhada. Os carotenoides têm um papel determinante na proteção da nossa pele e olhos, agindo contra os efeitos nocivos dos raios ultravioletas. Também estão associados a uma redução do risco de diversos tipos de câncer e uma redução da taxa de incidência de doença cardíaca. A famosa quinoa. A quinoa é uma excelente fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico, que leva mais tempo para ser transformado em açúcar no sangue. Isso evita a produção em excesso de insulina, o hormônio responsável pelo estoque de gordurinhas. Ainda tem vitaminas, sais minerais e gordura boa. Ainda tem vitaminas, sais minerais e gordura boa.